Não vai com você, eu sou a Sofia, eu estou aqui com a minha mãe. Oi, galerinha, tudo bem? Hoje estamos aqui no... No High and Seek One Color, pessoal. É o esconde-esconde de uma cor. Então, bora lá jogar. Pra gente transformar a cor, você tem que clicar na cor pra gente transformar ela. Ah, muito legal. Então, bora lá. Bora. Boa. Você vai perder muito rápido. Quem será? Será eu? Essa garota que não tem a foto dela. É Jitsu. Vamos nessa, gente. É uma garota que não tem uma foto. Corre, 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 corre. Ocultar cor, próximo preto. Eu vou ver no vermelho. O meu é preto, hein, gente. O meu é amarelo. Tô achando nada preto. Achei. Cadê? Como é isso? Você se transforma na cor que te deram. Eu sou preto. Cadê, cadê, cadê? Eu não tô conseguindo virar a cor. Ai, eu virei. É só você encostar. Gostei. Mas eu acho que você não tá no lugar certo, não, hein. É amarelo assim, Sophie. Isso é verde. Ah, tá. Eita, mas é daltônica ela. Eu tô no preto, hein. Opa. Ai, gente. Se você encosta, você fica invisível. Sophie, você ainda não se encosta. Mas tô procurando. Próxima. Vai mudar. Ai, agora é meu amarelo. Ai, gente. Peraí. Cadê? Ui. Tem um amarelo aqui. Eu fiquei preta de novo. Mas podia ficar no amarelo. O que é no amarelo? O meu tá amarelo agora, mas... Oh, que rosa. Rosa é legal também, hein. Oi. Você pode ficar na cor que quiser? Não. Não? Não. Tem certeza? Sim. Cadê o Siki? Deixa eu ver o Siki onde tá. Gente, tá perto de mim, será? Eu sei. Ah, o buscador que vai à terra das cores. É isso? Eu não entendi bem, não, gente. Agora é meu verde. Gente, eu vou sair daqui porque ele me viu, hein. Ele me viu, hein, pessoal. Vou me esconder ali no preto. Ok, vamos ver. Tá pertinho. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Ela me viu, ela me viu, ela me viu. Eu não vou deixar ela me pegar na alva. Deixa ela na alva. Sai daqui, garoto. Valeu. Sai, sai. Sai, sai. Pula. Corre. Cadê ela? Ela tá atrás de mim ainda, Siki? Uh. Tá, eu não sei. Não, não, não. Cadê ela? Ela não tá. Ela tá numa caixa roxa. Roxa? Bom, então eu vou me esconder aqui no verde. Ule, eu acho que ela viu um garoto. Tô. O que aconteceu? Eu vou pegar meu edinho. Achei, ela achou. Achou o menino? Uhum. Eu vou me esconder no copo verde, gente. Preto. Eu preciso me esconder agora no vermelho. Ah, eu sei onde tem o vermelho aqui. Eu já tô dentro da bala. Eu tô dentro da bala, mas não sei se eu vou com a oficina. Ela vai me ver aqui. E aí, Siki? Tá bom. Tá bom? Ó, cuidado. Ele vai chegar aí, Siki. Ele vai chegar, ele vai chegar. Corre, Siki. Corre, Siki. Foge, Siki. Uxi. Eu acho que ele não tava te vendo, não. Sai, sai de perto dele. Pronto que é novo. Azul pra mim agora, né, galera? Você fica da cor do objeto que você encosta. É muito legal, gente. Uhum. Tô adorando aqui. Ah, eu sei que eu tô escondendo no azul, gente. Mas eu quero pegar no arzinho também. Ih, pronto, ó. Agora eu sou um donut azul. Gente, que doideira. Tô procurando preto. Vai, muda aqui o negócio. Aí você se esconde aqui. Oh, que bacana. Tem alguém pulando ali igual um... Preto, de novo. Continue, azul. Eu continuo muito preto. Olha o buscador. Ih, ele vai me ver, hein. Ela vai me ver, ela vai me ver, ela vai me ver. Ó, ela tá vendo alguém aqui. Ih, gente. Eu vou pegar solto. Ô, garota, sai daqui. Para de ficar pegando moedinha. É, ganhamos. Eba. Boa, Siki. Mãe, falta o sol. Mais fácil pra ganhar, né, galera? É, galera, hein. Se você não pegar moedinha... É, Sofie. Dá pra você pegar todas as moedinhas. É, Sofie, gente. Deixa eu me esconder. Tchau, gente. Tudo bem? Eu vou me contar. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, vinte e um, vinte e dois. Já vou. Pegou ela. Pegou uma garotinha que ela estava ficando parada. Ula, ula, ula. E o seu pedaço vai dar sofrer, gente. O quê? Não, porque o garoto quer morrer. Vai, garotinho. Olha, você que é boa, gente. Vai, so, 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 so. Olê. Ela tá pegando. Tu não viu, não? Tu não vê quando a gente tá na cor, eu não sou. Eu vi. Eu fiz as... Mas tinha um monte de gente, você não pegou ninguém. Peguei, tá? Tinha um monte em cima da caixa, você... Aí, tem dois. Você sai correndo atrás e me pega que tá parado. Vem aqui. Tem um monte de gente parada. A vermelha colou no vermelho. Sério? É, você não pegou, não. Vem, vem, garotinho. Sai correndo atrás dos... Ai, eu sofri, bocó. Ai, Sofri. Ai, meu Deus, me acomodou. O leite, vi, tá? Agora ela pegou. Ela tá em travão. Cadê esses... Mas pode me dar uma dica? Eu não sei de nada. Tentando me esconder de você. Só que eu não acho cor nenhuma minha. Vixe, Maria. Quê? Nada? Vem aí. Pegou o que? Uma garotinha. Olha, a garotinha. Ela é um monte. Tem que morrer também. Eu não quero morrer, Sofri. A Sofri tá lá embaixo pegando isso. Pegando as pessoas. Vem aqui, gatinho. Vai, Sofri. Vai, Sofri. Minha nova cor. Oi. Toda vez que eu tô chegando perto da cor que é, muda. Como é que eu vou me esconder desse jeito? Cadê o garoto? Cadê o garoto? Não sei. O gatinho. Muito legal, pessoal. Aqui tem ninguém. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Você. Eu não. Próxima cor. Ô, mãe, que bem? Aonde? Cadê você? Ai. Ai. Cadê minha cor? Cadê ela, gente? Deixa eu correr dessa coisinha. Mãe, quer ir, tá? Você caiu? Uhum. Tadinha. Caiu aonde? No chão. Ó, coitadinha. Ai, cadê você? Cadê minha mãe? Ixi, nem sei. Nem sei qual é a minha cor, mas... Ixi, Maria. Ganhei. Não, vou dar os... Ganhei. Só faltou três, Sofri. Boa. Caramba, a Sofri é muito boa, gente. Vamos nessa, hein? Quem será a lobinha? Você. Vai ser eu não. Ele nem vai em mim. Ih, sou eu mesmo. É diferente. Eu não sei nem matar. Como é que faz isso? Chega pra outra pessoa. Ixi, eu tô congelada aqui. Ei, me solta. Eu tenho que contar. Contar? Uhum. Tô chegando, hein, Sofí. Ui. Já vem ela. Vamos lá, vou começar a pegar aqui as pessoinhas. Oi, pessoal. Cadê você, mãe? Tô por aí. Pega a moedinha. Bota umas lentinhas. Oi. Mãe, eu te dou uma dica. Oi, oi, oi. Mãe, eu dou uma dica. Eu tô perto da caixa. Tá perto da caixa? Não sei o que tá perto da caixa, mas você tá aqui. Eu peguei, né? Peguei uma cor verde. Eu vou pegar a Sofí agora. Ai, gente, eu tô muito ruim demais de pegar. Tô muito ruim de raio de si. Eu tô muito boa. Tem um minuto só. Preto. Deixa eu ver se a imagem de pra cá. Cadê todo mundo? Mãe, eu te dou uma dica. Eu tô numa caixa preta. Eu achei uma aqui, ó. Mãe, eu te dou uma dica. Cadê? 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 Não posso correr mais rápido, não, gente? Não. Não assiste. Tem que chegar perto da pessoa. Peguei! Fica aqui, fica aqui. Mãe, eu te dou uma dica. Eu sei, eu tô te vendo. Mãe! Tô indo aí, cara. Mas, gente, vamos lá. Tem mais um minuto e um pouquinho aqui pra pegar a gente. Uh, gente, a minha mãe é muito chata. Cara, eu sou muito ruim de si. Mas eu tô vendo as pessoas, só. Né? Tô vendo pequenininha, sabe? E aí? Mas não tô conseguindo mais me virar. Ô, tadinha. Nunca eu te pego, né? Você é onde você está, tá? Eu tô aqui, tem gente aqui, mas... Não tem, não. Tem, não. Será que eu não posso nem ver, né? Ih, gente, agora eu tô presa aqui no negócio. Ai, gente, eu vou perder peso. Eu sou bem mais rápida que eu pegando. Olha lá o garoto. Mudando de cor. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Vou pegar a sua filha. Oi, gente. Oi, 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 oi. Onde o garoto tava... Olha aqui. Onde o garoto tava aqui comigo. Acho que você pegou ele. Ah, gente, faltou sono. Eu só matei trem. Puxa vida. Então, galera, pra assistir hoje, deixa o like no nosso vídeo aqui no canal. Ativa o sininho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.